Vai ter o Vegeta? Porra, peraí. Eu adoro o Vegeta. Não, no trailer eu digo. Ô, Fênix, vamos fazer uma função. Vamos. Desisti. E aí, mostra um negócio que eu tava na dúvida antes. Que você vai conseguir se transformar durante a luta. Isso eu acho muito maneiro. Ó o Trunks aí. Esse é os outros personagens que eles revelaram, né? Ah, é o Super Trunks. Esse é o Dispo, que é do Dragon Ball Super. Ah, esse Dispo eu não conheço. Aí vai ter o Topo também, vai ser revelado aí. O Canguru é do filme, não é? Ou é do desenho? Não tem um lá que ele é muito foda, mas... Ah, esqueci. O que é isso? É, a Cacunza é outro personagem também, que é o Super. Ah, esse aí eu não achei legal não, hein? Quem que é esse personagem aí? Também não é... Ó, Mestre Cunha. Esse é Pica, tá? Nossa senhora, ele tá bombado, hein? Por que ele não tava nos... Ah, não, porque não é jogo. Verdade. Quer dizer, é, né? Mas não entrava. É, mas eu tirei a galera que... É sempre bom um velho. É sempre bom um velho bombado, né? Ó, o Napa. Esse carecão aí podia entrar. Napa, pode entrar. Napa, pode. A galera fosse o P.S. Gnew. Nossa, eu não conheço nenhum desses aí, né? Eu só conheço o Dragon Ball Z mesmo. Esses aí eu não sei quem é, não. Esse maluca azul aí, porra, sei lá. E esse aí? Esse é o Topo, é do Dragon Ball Super também. Topo. É, eu não vi o Super, eu só vi o Z. Legal o design dele. Achei que tinha visto, mas não vi. O Jayce, a Ruda. Caraca, mano. Assim, pela história do Dragon Ball, isso é muito absurdo, tá? Porque o Topo é muito mais forte que esses bunda aí. Ah, é? Ainda nem pra comparar. Esses bunda aí. Você não é a favor, então, Davo? Isso aí é... Isso. É a... Porque isso aí é uma fusão de duas Sayajins de outro universo que viram aí ter o Broly também. O primeiro... Na verdade, isso parece que é a primeira graça do Broly. Broly? Ué, verde? É o Sayajins verde? É o Sayajins lendário, tá? O Broly é... Ah, inventaram o Sayajins lendário, pô. E aí ele é verde. Olha o hit. Olha, na minha época, Davy Jones, era só o Super Sayajins nível 3. Ou tinha mais do que o 3. O 3 era o cabeludo, né? Agora virou cabelo azul. É outra parada. Teve cabelo vermelho, veio pro cabelo azul, aí tem cabelo prateado, tá? Ah, não. Ô, Davy, vai ter o Freezer, viu? Sim. Esse é o hit também, que é do Super. Mas o Goku vira verde? É... O Goku não. É só o Broly e aquela fusão da quinzenas ali. Mas que maneira é o gameplay? A quantidade de personagens. Nossa. Mas não é isso não, cara. É a luta do Goku e Vegeta. Gameplay mesmo, aqueles postários. Isso aí é só trailer. Ah, tá. É, isso aí é propagandes. Exato. Propagandes. Propagandes. É, muito bom. Muito bom. E ninguém agora... Não, cara. Pega o trailer do Dragon Ball. Esse é o gameplay. Eles postaram no canal do Bandai do 12 minutos. O cara fala e tal. Aquele ali embaixo? Sparking Zero? Talvez seja, eu não sei. Mas é a luta do Goku contra o Vegeta. Cadê? Aquele ali? É, deve ser aquele. Não foi recomendado ali, ó. Embaixo do Europa. Já saiu o desenho do X-Men? Mas esse não é o oficial, né? Esse é num canal de um cara. Hã? Já saiu o desenho do X-Men? Já saiu? Saiu ontem. Dois episódios. Bom pra cacete. Galera, tem o jeito bastante. Eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Tá na onde? Disney, Disney, Disney. O Dragon Ball tá no Disney? Não, não, não. O X-Men 97. Ah, é. Saiu. A galera falou muito bem. A galera tá elogiando muito. Não, ele saiu com 100% no Rotary Tomatoes. Nossa. 100%. Mas eu acho que agora não tem. O Wagner falou que não é fusão. Não é fusão? Aquelas duas meninas que são do outro universo, que elas fazem a fusão e aí viram o saladinho cinismo. Não é isso? O que acontece no torneio? Pelo que me lembra era isso. Ah, olha aí. Agora é gameplay showcase. Pode dar play aí. Ô, Fênix. Se o Mikali se fizesse uma fusão com o Tramontina, o que que daria? Então, isso aí já é gameplay que a gente vai ver do Vedita. O Tramon-Kali. 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 É, mas o Takeshi pula pra depois da parte que o desenvolvedor fala, porque é gameplay mesmo. Ah, tá. Isso aí não é nem. É, é. É, é. Saiadinho aí, né? Descriptado aí, né? É. É, pula a parte que ele fala. Aí, aí, aí. Como é com as barras? Aí, aí. É isso aí. É isso aí. Ah, isso aí é gameplay mesmo. Ah, legal, hein? Ah, eu gosto muito do gameplay de Dragon Ball, cara. É, e tá muito bonito, assim, tipo, comparar... Porque o antigo é muito velho, né? Faz muitos anos o que aconteceu. E aí tem várias barras de vida, você enche e eles vão usar tudo quanto é habilidade que eles têm e vão conseguir se transformar na hora que... Esse jogo, certamente, vai ter uma homenagem, né? Olha que legal. Caralho. Mas a arte é maneira. Muito. Não, muito maneiro. E os efeitos de explosão estão muito bonitos. Olha, mudou a roupa dele? É, não. Vão tomando porrada, vai ficando ferrada. O Goku contra o Vegeta. O especial é alguém que... Então, eu não sei quais são os golpes todos que o Goku vai ter. Não sei se vai dar pra trocar os golpes também. Mas sai o Final Flash do Vegeta, que é um golpe importante dele. E o Kamen Rider do Goku. Ele vai usar o Kamen Rider já já. E assim, mas é muito frético. E assim, eu não sei. E na verdade, não me importa muito se isso vai ser, sei lá, equilibrado e tal. É, vai... Tem que ser divertido, bicho. Sabe o que é? E o que parece... Ah, porque esses saiedinhos azuis aí não tem nada a ver, cara. É o novo agora. É o mais forte que tem no momento. É o super saiedinho Felipe Neto. Llorou. Você queria me convencer com esse argumento? Eu gosto do moleque da foca. Não, assim, se for muito divertido, você lembra do Xenoverse? Xenoverse era a diversão pura. Sim. Entendeu? É, e eu espero que seja também assim, né? Essa pegada, né? E você vê, é totalmente cinematográfica a luta, né? Porque durante a luta, todas essas cenas acontecem, né? Sim, sim. Muito doido isso. Eu queria entender, quando estão dois jogadores jogando, os dois veem isso aí, eles veem o Vegeta fazendo um poder, assim, porque às vezes foca só num personagem mostrando eles fazendo o VV. Cara, é muito maneiro isso aí, cara. Porque realmente eles pegaram bastante da essência do Bodokai antigo também, né? E só que deixaram, modernizaram, né? Ficou muito mais bonito, né? E aí ele se transforma durante a luta, que os antigos também transformavam durante a luta, né? Só que parece que nesse que você vai poder escolher ele já transformar também. Mas me fala uma coisa, esse Sayajin azul, qual que é o mais pico? Azul ou verde? Então. Olha que legal! Você vai gerar uma guerra. Olha que foda! A galera do Dragon Ball perguntando isso, porque não tem como ter certeza disso aí, tá? Eu não sei. Tá bom, mas qual que é a diferença do Sayajin, por exemplo, que eu conheço normal e o verde? O verde, ele é... Na verdade, por muito tempo só o Broly podia virar esse Sayajin verde. Até aparecem as outras meninas aí. Mas o Broly é o... Eles falam que é o Sayajin lendário, tá ligado? O que ele tem de mais poderoso? É mais poderoso o pó? É, mais... Pode pausar. Não sei, entendeu? Só que agora eles também... Tem o outro depois do Azul, que é o Instinto Superior, que foi na última temporada do Super. No mangá já tem outras coisas. Então assim... O Prata é depois também. É, que é o Instinto Superior, que foi no final do Super que o Goku desenvolveu. Tu gosta dessas paradas? Ou tu prefere o tradicional Padding? Ah, não. Eu gosto de tudo. Ah, esse é o trailer que a gente viu agora. Esse é o trailer que a gente acabou de ver. Boa, boa. Ô, cara, legal... Esse canguru achou uma merda, hein? Todo ele é forte? É... É um coelho, na verdade, não é um canguru. É forte, é forte. Tá. Mas, ó, muito legal... É... Todos os devs deviam fazer isso, cara. É um gameplay orgânico puro. Isso. Não tem nada. Não tem ninguém... Edição, né? Conversando. É só um gameplay. Legal. Vem cá, no Super não tem mais o Piccolo, o Kuririn? Tem, tem, tem. Versão Power. O Piccolo agora, ele fica laranja. É um Super Piccolo aí que ele fica laranja. É um Super Piccolo. Eu gosto do Piccolo porque ele parece um grilo. Hã? Ele é Super Piccolo. Você tá ligado que a raça do Piccolo, a espécie dele, o alien lá, só tem homem, né? E eles se reproduzem botando o ovo pela boca. Eles costam o ovo. Nossa! Peraí. É isso aí, cara. Peraí, é isso. Peraí, cara. É legal. Vai lá. Tem que ter efeito sonoro. Tem mensagem do grupo, Takechi? Tem. Tem.